Proteção de menores e situação social e econômica do país. Dois temas que marcam a agenda da Conferência Episcopal Portuguesa, reunida em Assembleia Plenária. Na sessão de abertura, Dom José Ornelas referiu-se às consequências da guerra após dois anos de pandemia, alertando que as medidas do governo não podem ser apenas paliativas. As medidas paliativas de emergência tomadas pelo governo português são importantes para responder ao apoio de emergência, mas é imprescindível realizar convergências de regime, com base nos partidos e com consistência parlamentar, tendo como preocupação o combate à pobreza, a diminuição das desigualdades sociais e o bem-estar dos cidadãos com uma mais justa repartição da riqueza. As instituições sociais de solidariedade social estão na linha da frente do combate a situações de pobreza, mas também das consequências da atual situação económica. Impõe-se uma atenção especial por parte do Estado que sustenta apenas uma parte limitada do esforço financeiro de tais instituições, de modo que a sua falência não venha a agravar a situação das centenas de milhares de pessoas que delas dependem. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa referiu-se depois ao trabalho da Comissão Independente para o estudo de casos de abusos sexuais na Igreja Católica, que agradeceu, mesmo sendo um tempo penoso. Penoso pelo duro embate com a realidade cuja dimensão e contorno nos decidimos que fosse estudada por pessoas competentes. Mas tem-se revelado também um tempo de purificação na busca da justiça, através de concreta identificação dessas situações dolorosas, de modo que não se façam generalizações indevidas, nem acusações indiscriminadas e que todos os responsáveis de tão condenáveis crimes possam ter também um tratamento justo nas sedes apropriadas. O sino do em curso até 2024 e a realização da Jornada Mundial da Juventude foram outros temas a que se referiu o presidente da Conferência Episcopal na abertura dos trabalhos e que fazem parte da Assembleia Plenária, que termina esta quinta-feira.